A obra promete reduzir os impactos das enchentes. A gente está com esse alerta aí que vem do Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina a gente precisa falar desse assunto, não é, Fernando? Em Santa Catarina, o início desses trabalhos, ele representa o início dessa obra, sim, uma preocupação a menos para quem vive na região do Vale. Estamos falando de Rio do Sul, estamos falando de Blumenau, de Itaió. Você vai lembrar da tragédia que foi no final do ano passado com as enchentes na região do Vale. E de lá para cá o governo do estado vem trabalhando para que a dragagem do Rio Itajaúi acontecesse. Neste sábado o documento foi assinado e os trabalhos começaram, Maristela. Pois é, isso aqui traz esperança para as comunidades que sofrem com as cheias no Vale. Conferem só na reportagem de Paulo César. Rio do Sul, uma cidade sentenciada a sofrer com os alagamentos. Mais de 100 enchentes registradas ao longo da história da maior cidade do Alto Vale. Foram sete inundações somente no ano passado. Um drama que impõe um calvário sem fim para quem é atingido pelos alagamentos. O Márcio que o diga, ele perdeu tudo na enchente do ano passado. Até a casa com rachaduras, interditada pela Defesa Civil. Hoje, Márcio mora de favor. Não sabia para onde ir, os bombeiros tudo ocupados. Foi sendo atrente, cara. Só quem passa por isso sabe como é que é de verdade. No final de semana, o Márcio foi conferir com os próprios olhos a solenidade que marcou o início dos trabalhos de dragagem do Rio Itajaúi a sul. Tem que ver para crer, né? Porque está difícil a situação de nós que pegamos enchente, né? Então, a gente tem que vir aqui para olhar com os olhos mesmo, para daí acreditar, né? A assinatura da ordem de serviço contou com a presença de inúmeras autoridades em solenidade prestigiada em Rio do Sul. O governador Jorginho Melo disse que o momento representa um marco histórico na prevenção de enchentes e na proteção das pessoas. Um momento especial, histórico, reinício de uma nova fase, uma fase de esperança. Uma fase de realmente botar a mão na massa e começar a dragagem que muita gente espera há muito tempo. A empresa contratada terá seis meses para realizar o serviço de dragagem. O desafio é remover do fundo do rio, entulhos, areia e solo mole, em um trecho de oito quilômetros na área central de Rio do Sul. O investimento previsto é de 16 milhões de reais e a ação deve garantir melhor escoamento das águas e mais segurança hídrica para a cidade. Qual será o tamanho do benefício? A gente não sabe ainda, né? O que precisa ocorrer efetivamente é de Rio do Sul para baixo. E a gente vai continuar cobrando isso, mas a gente vê boa vontade do governo em fazer. Isso importa e isso é relevante. O clima mudou. As chuvas estão cada vez mais intensas e as tragédias climáticas com consequências cada vez mais devastadoras, como a do Rio Grande do Sul, por exemplo. Em meio à insegurança do clima e ao cenário atubal de preocupação, uma pergunta se faz necessária. É possível conter e impedir a força da natureza? Eu penso que é possível diminuir os impactos, porque você não sabe o volume de chuva que pode ocorrer. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é algo absurdamente grandioso. Então nós temos que ter essa certeza, as obras vão ajudar a diminuir os impactos. Assim como as que já existem, as barragens que já existem, tudo isso gera impactos positivos, certamente essas novas obras vão gerar impacto positivo também. Eu quero investir 80% dos recursos em proteção, 80% do tempo em proteção. Que isso tem que começar uma nova fase aqui, para proteger o meio ambiente, porque a gente judia do Rio, joga tudo que é porcaria lá dentro. Quando dá uma chuva concentrada, ele não tem para onde correr, ele corre para dentro de casa, ele corre para dentro da empresa. Então isso é responsabilidade nossa. Além da dragagem do Rio Itajaí a sul, o governo do estado planeja ainda desassorear todos os demais rios do Alto Vale. Assim que as licenças ambientais forem asseguradas, o trabalho irá começar por Taió, outro município duramente atingido pelas enchentes do ano passado. E a construção de outras duas barragens, uma delas em Mirim Doce, também estão previstas no plano de proteção do estado contra enchentes. As ações de mitigação de inundação para o Vale do Itajaí é um conjunto de obras. São 25 obras previstas para todo o Vale do Itajaí. A gente está falando de uma obra, a primeira obra de melhoramento fluvial no trecho urbano. Ela isolada, ela tem um papel principalmente para pequenas inundações. Mas a gente, sem dúvida nenhuma, para falar de algo mais substancial para grandes cheias, a gente tem que falar do conjunto de obras. Ainda é cedo para comemorar, mas Rio do Sul já consegue olhar para o futuro com uma esperança de dias melhores. Essa obra, enfim, graças a Deus, nós temos que ter o mérito de colocar com o governador realmente está fazendo, assim como ele prometeu na campanha dele, realmente está acontecendo. Não vemos isso em outros governos que estamos vendo agora. Nós temos que colocar isso também, erguer a cabeça e falar, não, realmente tem alguém fazendo por nós e que ficou tantos anos esperando isso. Obrigado.